Fala aí galera, Wester aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez um jogo chamado The Elder Scrolls Castles Esse é um jogo novo grátis, Lars, e ele é um jogo de construção de império, castelo, onde você vai governar, vai aumentar o seu castelo e tomar decisões Então nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, vamos lá Bom, esse jogo aqui, ele é da Bethesda, então por isso o nome The Elder Scrolls E vamos lá, vamos conferir aqui o joguinho grátis novo, lançou hoje mesmo Bom, vamos lá, iniciando aqui o nosso reino, tá, o jogo, eu não sei se tem em português, tá, vou dar uma olhadinha daqui a pouco Então, bom, por enquanto nós temos aqui, ó, o primeiro local, né, que é a parte central do castelo O início de tudo, onde nós vamos começar a construir as outras coisas, que a gente vai expandir o nosso castelo Então a gente vem aqui, clicou, bom, e aí nós temos que tomar algumas decisões, tá, então, beleza, ó Vem aqui, role, né, que aí eu mando os carinhas, beleza Vamos lá, vamos lá Ih, caramba, chegou um cara e matou o rei Ninguém viu, o que que tá acontecendo, hein Tá, quando a gente vai selecionar um novo, vamos lá Bom, então, esse carinha aqui tem 40 de alguma coisa, The Wilder, temos esse carinha Ó, esse aqui só tem 100 de vida, esse tem 130 de vida, esse tem 111 e esse aqui tem apenas 100, né Então, e aí o 40 ali, eu não sei o que que é Se é o poder, a gente pode selecionar aqui, no nome não dá pra mudar Vai ser esse carinha mesmo, vai Bom, selecionamos esse cara Pra ser o novo rei, né O animaçãozinho é bem legal, né, dos personagens Aê, viva o novo rei Vamos lá Ok Mas a gente perdeu aí, ó E ganhamos mais de novo, né Daqui a pouco a gente vai ter a parte de construção ali na esquerda E na direita também tem a parte de castle, né E aí, bom Aqui a gente decide o que que nós queremos, ó Que é sobre a situação em que você está Você toma as decisões, né Então, eu vou selecionar essa primeira opção Ok Não sei se ele vai gostar E agora vamos pra parte de construir Tá A gente vem aqui e seleciona, olha só, a expansão do nosso castelo, né Bem legal Agora aqui nós temos E aí vamos construir as paredes pra poder Ter toda essa parte separada Vamos lá Vamos ampliar aqui mais o espaço Bem legal, né Como é feito as estruturas do negócio Bem legal E aí bota uma escada aqui Que é a parte de elevador Tá Beleza Clicamos aqui Selecionamos E aí vamos instalar aqui, né O kitchen Que é a forja, né Bom, perfeito Agora que nós temos a forja Nós vamos ter a moda Então tem que colocar aqui Vamos lá Prontinho Vamos selecionar o cara E arrastá-lo para cá E aí o que a gente está fazendo, né A gente vai estar colocando ele pra trabalhar neste local, né Então a gente selecionou um NPC Um personagem aí E aí ele vai fazer esse serviço de Conseguir comida pra gente Então Estamos começando a ter as coisas básicas E aí o óleo vem pra cá Pra ele ter, né O azeite aí O óleo Perfeito Vamos lá Bom, aqui são as testes que nós temos, né Tá o nosso personagem ali Então Primeiro agora Assinar a hora Sobre Ok Então Vamos lá Vamos fazer aqui as missões Aqui na direita nós temos as opções Bom Passamos aqui de nível E aí eu consegui Este Mais dez madeiras, né Vamos reclamar E aí é o seguinte, galera O jogo não tem em português, tá Eu fui dar uma olhadinha Não tem E aí eu coloquei em espanhol Pra gente ter Porque é o seguinte, né O jogo é bastante baseado no diálogo Nas decisões que vocês vão tomar Né Então Tem que ler Pra saber mais ou menos O que vocês estão fazendo Mas dá pra ir naquela intuição, né De Gamers Que Bom Enfim E aí aqui por exemplo Eu já tô construindo essa parte E fazendo melhorias na Forge Que é pra poder melhorar O Quantidade de comida que a gente consegue, né E aí temos aqui, ó O azeite uma vez, né E aí tem ali Outras missões Que são as missões que a gente tá concluindo aqui, ó Caraca Os personagens aí se abraçando Vamos pegar aqui, ó Beleza Coletamos E aí, ó Aqui embaixo fica a barra de XP Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada, ó NPCzinho aqui passando São as pessoas, né Do nosso reino Ó o carinha ali, ó Desempregado Ele tá desempregado Calma Porque a gente só tem duas estruturas Até o momento Vamos ver, ó Ele trabalhando Bem legal, né E aí tem toda essa parte, ó Tem como se acelerar também Assistindo o anúncio E aí Tem todas essas partes Quando a gente pegar mais nível, né A gente vai conseguir desbloquear As outras estruturas aqui, ó Vamos poder expandir, né Além disso E também vamos ter Outras coisas, ó Muitas cartinhas Ó Bem legal Máquina de TA Máquina de tudo Tudo que tem dentro de um castelo Vai ter no nosso também, né Mas temos que ter Calma Vamos lá Qual que é a próxima missão mesmo? Deixa eu ver aqui Assina Ok Então vamos lá Vamos fazer isso Vamos ver Bom, esse carinha aqui tá bem triste Eu vou colocar ele pra ser O do azeite Pronto Foi o que a gente fez Reclamar, né Coletar aqui a missão Pegamos mais um nível Nível 3 E Uma nova máquina Desbloqueada Pra gente construir Beleza Então vamos lá Vamos ver que o jogo Se ele vai nos indicar Não é onde nós temos que construir Ou nós temos liberdade Para isso, né Que Nossa, olha o tamanho disso Bom, vou colocar aqui em cima Já que a gente tem A parte daqui de cima Colocar lá mesmo Tá ótimo Show Caramba A máquina é gigantesca E olha só, galera Dá pra vocês tirarem um zoom E vocês verem o castelo de longe, né Quanto mais a gente expandir Maior será Né E Calma, aqui tem um negócio brilhando Ah não, achei que tava brilhando ali Tinha alguma coisinha Bom, agora a gente tem que Botar alguém pra trabalhar lá, né Então vai ser você Dois, né No caso Então Você tá fazendo nada aí Não, então vai pra lá também Perfeito Completamos aqui Escoletar o azeite Vamos ver o que vai sair dessa máquina aí, tá É Deixa eu pegar aqui a missão E todas essas missões Dão XP, ó Produto madeira, né Ah, tá Aqui é pra produzir madeira É, pra produzir madeira Então Vamos produzindo madeira aí Vambora, galera Quero que trabalhem aí Preciso de madeira Enquanto eu estou pegando aqui, ó Coletar Obtenho comida uma vez Nossa Precisamos exatamente dessa aí Pra poder coletar Completar a missão E aí a gente vai avançar Vai avançar pra fase 4, né E uma coisa, galera Lá em cima Mostra o quanto vocês têm Tanto da comida Quanto do azeite, né Então ela sempre tem que tá Acima daquela barra traçada Então É importante vocês terem sempre O mantimento Porque quando vocês expandirem Tiver mais pessoas trabalhando Dentro do seu castelo Né Vai Necessidade bem mais Então você vai ter que tá o quê? Fazendo melhorias Construindo mais coisas E olha só Tá vindo alguém aqui de fora Vamos ver o que ele quer Ele quer entrar, né Tem que trabalhar Ok Então a gente tem que aceitar Deixa eu ver Isso aqui é uma nova pessoa Que vai entrar Percepcion Ok Temos aqui as missões Vamos ver, né Se eu tenho que fazer Ah, aqui ó A cartinha, né Sempre no nosso rei Vamos lá Beleza Mais nove gemas, né Aceitei ali alguma coisa Ah, a NPC ainda tá aqui Deixa eu ter que arrastar ela pra dentro Prontinho Pronto Aceitamos aí o novo personagem Então nós temos aí 14 pessoas agora No nosso castelo, né Aqui embaixo nós temos a informação Ao lado do Da máscara dourada De quantidade de pessoas que tem Na nossa cidade No nosso castelo Na nossa cidade, olha E, bom Agora melhorar Na empresa de azeite E Assignar outro sub Ok Então vamos lá Vamos melhorar aqui a nossa máquina Calma aí Eu cliquei no errado Beleza Vem aqui Faz o up Show E Os upgrades Nós precisamos de madeira, tá E agora nós temos que Acerradeiro Acerradeiro É o que? É este aqui? Já tem dois aqui Então deixa eu te Eu teria que desempregar Teria que desempregar Porque eu acho que eu não consigo Colocar três pessoas lá Consigo? Consigo Então perfeito Show Cara, perdeu alguma coisa ali Vocês viram? É Eu acho que tem algum sistema Com os personagens Estarem bem lá Porque é o seguinte Eu coloquei lá E perdeu Por que que perdeu? Não sei Vocês viram que diminuiu Não sei se a sinergia Se o personagem Ele é especialista Em alguma dessas coisas Ó Esse aqui tem um desse negócio É Então a gente tem que dar uma olhadinha Lê com calma Porque tinha isso Em jogos desse gênero De construção Que personagens Eles eram especialistas Em algo Então Você colocar ele Trabalhando em algum Determinado lugar Ele gera melhor Ele é mais produtivo Do que em outros lugares Bom Chegou uma nova pessoa Vamos adicionar Nosso castelo É verde né Não tem problema E aí Melhorar Cocina E também realizar Um decreto El Trono Tá Tinha um decreto ali Agora há pouco E eu acabei de decretar Então Galera Dica Esperem Aparecer O negócio Pra vocês fazerem Né Que que é isso Esse aqui Que é o Cocina Tá Cocina Precisamos de 10 madeiras Pegamos a décima agora Vamos colocar Pro level 3 Perfeito Melhoramos aqui Show Nível 6 Nível 6 Nível 6 Agora temos a máquina de Tear Que é pra gente começar A construir coisas Com Ok Bom Agora eu já não tenho Nem mais espaço São 5 madeiras Pra construir Eu tenho que melhorar A máquina de madeira Inclusive Eu não sei se já tem Uma missão Pra isso Porque Ela é o que Mais necessitamos Das coisas Né A máquina Que mais utiliza Então Botar ela pro nível Mais alto Seria uma boa Mas não tem nem opção Nível 7 Da dinastia Pra eu conseguir Colocar ela no nível 2 Né Então A gente tem algumas Se eu conseguir Colocar a máquina Aqui embaixo Vai ser ótimo Que aí não tem Que construir nada Nossa É gigantesca Gigantesca Então vamos construir Até tô aqui Ah Aqui não dá Nossa Não dá Eu tenho que aumentar Eu tenho que ampliar O espaço Então vamos lá Vamos ampliar Pra cá Pra cima Vamos lá Não tenho mais madeira E aí eu tenho que Colocar aqui Perfeito E aí agora eu venho Com a máquina Mas eu não tenho Mais a madeira Que eu construí Aquilo negócio ali Então vamos esperar um pouquinho Enquanto isso Vou Construir a máquina Assignar duas pessoas Pra máquina De tear Produzir um Alguma coisa Na máquina de tear E aí tenho que Realizar um decreto No trono Por enquanto Eu não tenho nenhum Decreto aparecendo ali Tinha né Mas eu posso clicar aqui E ver Não tem nada Quando tiver a cartinha Aparecendo aqui No nosso personagem Aí vai ser Um decreto A gente vai decidir Se queremos ou não Aceitar Aquela parte Do nosso reino O jogo do início Ele parece ser meio confuso Mas com o tempo Vocês vão Vai pegando a manha E aí vai Transformando Inclusive eu tenho que Botar acesso lá Pro outro lado Eu não tinha colocado ainda Que são as escadas E é Aqui ó Pronto Como se fosse um Um elevador no caso Mas são escadas Mesmo Aí eles Utilizam tudo isso aqui Ó Escada caracol E vão tendo acesso A todas as áreas Dentro do jogo A máquina de tear Ela precisa de cinco madeiras Eu só tenho Duas Pronto Consegui Vamos lá Vamos construir A máquina de tear Olha só que legal E aí agora eu tenho que Designar duas pessoas Para Aqui A máquina de tear Ah A toedas Ok Que é né As lãs E essas coisas todas aí Em parte de Construção Vamos Ah Olha só A gente pode assignar Desta maneira Então a gente clica aqui E seleciona a cartinha aqui E colocamos ele Para poder fazer O trabalho Neste local né Então Vamos assignar Outra pessoa Esse carinha vai para lá Perfeito Então completamos a missão Tem uma outra forma né Além daquela missão Aquela forma né De você Pegar o NPC E arrastar ele para a máquina E aí A Sei lá né Colocar ele para trabalhar Naquele local Você pode clicar na máquina E aí clicar nas cartinhas Ali na esquerda Que é uma forma mais fácil né Porque você também Não fica se perdendo Às vezes você pode soltar O NPC O seu personagem né Num lugar que não queira E aí vai dar aquela confusão Uma bagunçada Né Vamos abrir essas cartas aqui Que nós temos Gemas Coisinha para o personagem Ok E aí 5 geninhas Vamos aceitar tudo isso aqui Muito obrigado O cara foi embora Por que ele foi embora hein Será que ele tem aqui alguma coisa No trono Bom Então nós temos mais missões Deixa eu pegar aqui Essas duas que eu completei Né Um uniforme para o chefe Tá Então agora tem que botar A máquina para trabalhar ali Vai demorar um tempinho A comida está sendo produzida Nós temos 15 pessoas Chegou uma nova Vamos colocar na nossa cidade Porque é importante galera Vocês colocarem eles dentro da cidade Para vocês terem mais trabalhadores Justamente trabalhando Nas novas máquinas Que vocês vão conseguir Bom Novo decreto Ok Essa era a produção Descontente Pode causar problemas Ok Tá Então O que eu tenho que fazer Claro Que dá Traga para cá Tá Então é o seguinte A gente tem aqui uma opção Excelência Encontrado Rouca Brilhante Mientras Barreiros Ela aí quer comida É isso Bom Eu acho que é isso Então vamos lá Melhorou aí A felicidade do cara Se isso é bom Para o nosso reino Não sei Total espanhol Ali Tá meio confuso Mas interessante O jogo ele é promissor Ele não é um dos Aqueles jogos Em que você vai jogar E Zerar ele rápido Ele vai ser um jogo longo Daqui a pouco Você vai ter um castelo Tão grande Administrando tantas coisas Vai ficar Bastante complicado Então é bem legal Porque deixa uma dinâmica Interessante O que eu tenho que fazer aqui Fazer upgrade já Então vamos lá Pronto Agora a nossa máquina de madeira Tá melhorada Então a cada construção Gera 6 Beleza Agora treina com Armadura de ferro Vamos lá E aí capital De mara No nível No próximo nível A gente vai ter alguma outra coisa E Uma coisa O jogo não vai ficar Apenas nisso Esse é o início Você está construindo O seu castelo Mas ele vai ter Outras coisas Bem mais Então além da estrutura Da construção Toda que vocês Vai ter que fazer Você vai ter que tomar Também as decisões E também Vai haver Algum momento Para a gente enviar As tropas Enviar soldados E tem toda aquela parte De reino Que tem geralmente Nesses jogos Então galera Eu vou interromper Por aqui 15 minutos Já está Bem longo O vídeo Se vocês quiserem Que eu traga Mais aqui Desse jogo Deixa nos comentários Link dele Está na descrição Grátis E bom Muito obrigado Para você que acompanhou O vídeo até o final Valeu mesmo Eu te peço Sempre galera Se inscrevam Ative notificações Para vocês ficarem Por dentro De tudo Aqui no canal Eu sempre estou trazendo Jogos novos De celulares E também Alguns jogos de PC E o like de vocês Ajuda demais Então não saem Desse vídeo aqui Sem deixar O seu like Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui